Olá, eu sou o Sérgio Brito, tecladista, cantor e compositor dos Titãs e estou aqui na Cássio para conhecer os novos modelos que estão sendo lançados, especialmente o novo Privia, que é um teclado incrível, se costuma dizer excelente, é um teclado gostoso de tocar, tem um sistema de monitoração também muito sofisticado com vários recursos, várias opções que você pode usar. Eu gostei particularmente dos timbres de piano, que são os que eu uso e os que eu tenho usado nos shows dos Titãs e nos shows solos que eu faço, acho que são timbres que reproduzem com muita fidelidade o que é tocar um instrumento acústico, o que é muito bom, porque você ter a possibilidade de emular um timbre de piano, de um grande piano, assim com teclado, com essa praticidade de você poder levar para um lugar, para o outro, é uma coisa maravilhosa. Então é isso, fiquei muito feliz aqui e satisfeito de conhecer essa nova linha de produtos aqui da Cássio. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.